Bem, vamos iniciar a nossa descida para São Paulo, Búnias, partir do nível 430, 43 mil pés, vamos a MECPON 74 e vai para cá. Vindo para o meu dia está boa, com um vento para a pista 17, 23 graus, tempo encoberto. Aqui está o MECPON 75 e vai para o MECPON 74. Vamos lá. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. 1,000. Passou através de Rani. 1,000. 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 R-Nave da esquerda R-Nave checado 3.100, tá? Vou atualizar um nozinho aqui É o gripado, tá? O berco 3.6 A tensão é a marca de cunhão que vai dar na cabeça E aí R-Nave é só 10.3 milhares Então vai dar mais ou menos aqui R-Nave é só 10.3 milhares R-Nave é o R-Nave é o R-Nave A gente já deu autorizado Ele vai saber que a gente vai avançar R-Nave é só 10.3 milhares R-Nave é só 10.3 milhares R-Nave é 6.3 milhares R-Nave é o R-Nave é o R-Nave Próximo ajustor de 3.900 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 3, 5 3, 5 4, 5 4, 5 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 6 6 7 7 8 9 10 10 11 11 12 11 12 12 12 13 13 13 14 14 15 15 15 15 15 15 15 16 16 16 16 16 Vamos lá. Vamos lá. A direita livre, a esquerda livre.